Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer vai inaugurar daqui a pouco o novo aeroporto de Vitória no Espírito Santo. O investimento é de quase 600 milhões de reais. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. São seis pontes de embarque, um pátio para aeronaves com 67 mil metros quadrados e um terminal amplo. Em relação ao antigo aeroporto, o fluxo também vai praticamente triplicar. Vai saltar de 3 milhões de passageiros por ano para quase 8 milhões e meio. Entre as novidades também estão estruturas adaptadas para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência física e áreas destinadas às compras. Índice de aprovação de mais de 90% nos aeroportos do país, 780 quilômetros de rodovias federais pavimentadas ou duplicadas e 23 contratos para a construção e exploração de terminais de portos brasileiros. Esse é o balanço das ações dos últimos dois anos do Ministério dos Transportes. Com índices de aprovação acima dos 90%, os aeroportos brasileiros ganharam um novo fôlego nos últimos dois anos. Quatro aeroportos foram concedidos à iniciativa privada. Outros 13 devem ser leiloados ainda este ano. A renegociação de contratos de concessão já existentes resultou no ingresso de 6 bilhões e 800 milhões de reais em outorga. O governo federal também firmou 34 acordos com estados e municípios, que levarão a investimentos de 2 bilhões de reais nos terminais, sendo que 654 milhões de reais virão dos cofres federais. E os primeiros resultados já começaram a aparecer. Em 2017, 112 milhões de passageiros usaram os aeroportos do país, um crescimento de mais de 2% em relação a 2016. Nós recebemos um setor em queda muito acentuada por conta da crise econômica. E foram 18 meses de quedas consecutivas. Nós já estamos no 12º mês de alta também consecutiva. Medidas legislativas também que foram tomadas. Open skies, medidas regulatórias como as novas condições gerais de transportes. O Brasil entrou num novo patamar e o setor deverá crescer muito nos próximos anos. Nos portos foram assinados 23 contratos para construção e exploração de terminais de uso privado e estações de transbordo de carga. Outros 51 pedidos estão em análise. 780 quilômetros de rodovias federais foram pavimentadas ou duplicadas. O Ministério dos Transportes também garantiu contratos de manutenção para 91% da malha rodoviária nacional. Investimento que se traduziu na queda de 7,5% no número de acidentes e de quase 3% no número de mortos nas estradas do país. E na avaliação positiva, de 88% das rodovias federais. Tempo perdido na estrada, não vai ter mais. E sem dizer da parte de segurança, né? Que você não vai ficar parado aqui mais. A gente vivia aqui num buraco, né? Não tinha nada. E agora com essa pista vai melhorar um pouco porque é mais rápido para a gente sair, resolver um assunto em outra cidade. Então ficou melhor. Ela facilita muito no tráfico, né? Tanto para as pessoas da zona rural como para as pessoas das cidades vizinhas. Isso sem contar com a segurança também que vai aumentar bastante em nossa cidade, né? Parte das obras do setor de transportes fazem parte do programa Avançar. Lançado pelo governo federal ano passado para retomar projetos que estavam parados em todo o país. São previstos investimentos de mais de 15 bilhões de reais até o final do ano em obras como a duplicação de rodovias, a construção de ferrovias e hidrovias e melhorias em aeroportos e portos. No último dia, no comando da pasta, o ministro assinou o documento criando a Política Nacional de Transportes. É uma portaria guarda-chuva com diretrizes de questões ambientais, em questão de planejamento, de desenvolvimento e que irão nortear o setor pelos próximos anos. É um trabalho de planejamento. A Polícia Rodoviária Federal começou na madrugada desta quinta-feira a Operação Semana Santa. A ação vai até às zero horas de segunda-feira. Na operação, será reforçado o efetivo de policiais rodoviários para prestar atendimento aos motoristas e passageiros durante o feriado de Páscoa. A tendência é que o fluxo de veículos aumente nas estradas entre hoje e amanhã e no domingo. Todas as ações desenvolvidas no período estão voltadas para a redução no número de acidentes e a segurança dos usuários das rodovias. Serão intensificados o uso de radares e bafômetros em pontos críticos de acidentes das estradas federais. A fiscalização vai focar no excesso de velocidade, nos motoristas que ingerem bebidas alcoólicas, na falta de cinto de segurança e nas ultrapassagens irregulares. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho